O vídeo de hoje é testando novidades de makes da 25. Faz muito tempo aqui que eu não testo coisas, tipo, bem baratinhas, sabe? E hoje a gente vai testar várias coisas da Pop, Ruby Rose, enfim, várias coisas legais. Então fica aqui nesse vídeo se você quer conhecer esses novos produtos, porque eu tô super ansiosa. Então bora lá testar! Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Thaís. A gente vai começar com uma base da da Pop. Ela é uma base fluida, chama Make Bem Basiquinha. Fala pra agitar antes de usar. E essa base aqui tem quatro cores. E o valor dela foi R$11,00. Ai, gente, um absurdo ter quatro cores, né? Tipo, eu fiquei, senhora, realmente é só isso? Enfim, eu comprei a minha, acho que foi na cor 1. É, foi na cor 1, porque, tipo, é tudo por amarelado. Enfim, é uma base muito difícil. Eu não sei por que fizeram isso, uma marca tão grande. Mas vamos testar ela. Eu já agitei. Ela também tem 30ml e fala que é oil free, tem ácido hialurônico e vitamina E. É vegana. E pelo nome, eu entendo que vai ser uma coisa, assim, bem leve, sabe? Não vai ter aquela mega cobertura. Eu vou começar aplicando direto já aqui e aí a gente vai fazer só de um lado primeiro. Ó, apesar dela ser fluida, ela não é aquela base que quando você põe ela já cai, sabe? Aliás, ela é bem concentrada, assim, pra ser fluida. Ó, tá vendo que nada derrama aqui? Enfim, vamos lá dar uma espalhadinha. Vou passar aqui só desse lado do rosto. Ela tem um pouco de cheiro de produto, assim, mas não é nada que incomode, mas tem. Como eu disse, esses tons era tudo mais amarelado. Então, tipo, pra oxidar, se for oxidar, vai ficar bem amarelado o tom. Eu achei que espalhou bem, mas não cobriu. Então eu vou passar, tipo, só um pouquinho aqui nessa região pra dar uma espalhada. Tem base que espalha melhor. É, parece que quando você vai espalhando ela vai dando uma sumidinha, uma base bem levinha mesmo. A cor deu certo. Olha aí, vocês conseguem ver desse lado aqui e desse lado a diferença. É uma base, tipo, super levinha. Eu gosto, se ela for se comportar bem assim, é o tipo de base que eu gosto. Eu sinto que ainda ela não secou por inteiro, mas também não fica peguenta, sabe? Eu vou passar aqui do outro lado, enquanto a gente deixa secar, pra gente ver se constrói camada e deixa um pouco mais coberto. A gente vai comparando aqui na olheira. Então eu vou passar desse lado aqui, tentar passar a mesma quantidade de base. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com essas bases, gente, é, tipo, igual esse conta-gota aqui, tá dificultando um pouco na hora de retirar a base. E aí eu acabo usando mais do que o normal. E, tipo, ok, ó, a base baratinha é R$11, mas quanto tempo ela vai durar, sabe? Você olha uma base, tipo, de R$39, por exemplo, e acha cara, só que é uma base que rende muito. Então a gente sempre tem que ir testando essas questões, porque no final é o que vale mais a pena no custo-benefício. Pronto. É uma base com fácil falhabilidade. E desse lado aqui ela já secou quase por completo. Aqui ainda tá um pouquinho mais peguentinha, mas é bem pouco, ela não é uma base muito peguenta. Eu vou tentar passar aqui uma segunda camada, principalmente aqui na testa, que é onde a gente consegue realmente ver a diferença. Mas eu tô sentindo... hum, isso é uma coisa muito negativa. É agora nessa segunda camada que eu tô passando a esponjinha e a base de baixo tá saindo, ó. Vocês estão conseguindo ver nessa região aqui. Isso é péssimo, porque realmente não dá pra construir camada, porque a base não tá aceitando uma cobertura a mais. Mas também aqui na testa, ó, eu não senti que, tipo, deu grandes relevâncias. Então não é uma base muito legal pra construir camada não, viu? Aqui no olho ela marca um pouquinho também, acumula um pouquinho nas linhas. Então vocês conseguem ver o nível de hidratação dela. Bom, com a pele espalhada, vamos para o segundo produto, que é, também da da Pop, é o novo pó. Esse aqui é o Ultra Fix. Ele tem três cores, vai pelo valor de R$13,00. E ele promete uma make perfeita o dia todo. Ele é um pó só outro finalizador, mas com cor. E também tem FPS, 30. Tem toque seco, matificante, pele uniforme, além de ser vegana. Marca vegana, né? Então vamos passar ele? Ó, ele já vem assim, um pouco abertinho. E a gente vai usar essa quantidade mesmo, que já tava solta aqui. E vou passar com a esponjinha Sister Blend da Mari. Passar aqui, ó. Não é o pó mais fininho que eu já testei, porque vocês já viram em alguns vídeos aqui no canal. Aliás, se vocês não viram, já se inscreve, porque você não pode perder os vídeos de lançamento de maquiagem por aqui. Que tem uns que eu passo que, tipo, simplesmente nem dá pra ver o pó, sabe? Aqui a gente tá vendo o pó. Então tem essa diferençazinha. E vou passar com um pincel que também é novo, comprei na 25. É o Macrylan P02. Vou passar no restante do rosto. Então vou pegar um pouquinho dele e passando aqui nessas regiões. Essa base é uma base que, tipo, tem que dar uma selada, porque, ó, enquanto eu passo o pó, eu tô sentindo ela dar uma pegadinha, sabe? Aí não dá, porque junta que ela já sai um pouco, só que passa uma segunda camada, vai ser uma base que vai sair ao longo do dia. Aqui no olho... Ai, meu Deus do céu, tô ficando irritada já. Aqui eu senti que deixou um pouquinho marcado o pó. Eu acho que não pode deixar... Ou, não sei se é culpa do pó, ou da base que é muito grudentinha e grudou o pó. Mas aqui, assim, ó, nessa região, dá pra você ver o pó. Tenho certeza que tudo vai se acertar quando a gente chegar na paleta de sombra. Normalmente eu dou uma passada muito rápida de pincel, gente. Então isso é um ponto negativo pra mim, porque eu não gosto de ficar atacando o pó, tirar todo o efeito natural da maquiagem. Acredito que o problema tenha sido mais a base do que o pó em si, porque ele não é... Ok, ele não é muito fininho, mas, tipo, não deixou a pele ruim, sabe? A base que deu aquela grudada. Vamos pro próximo produto, que é a paleta de blush, contorno e iluminador da Dapop. Essa aqui é a coleção Raízes e essa aqui é a paleta Lotus. Eles têm uma paleta só com blush, uma paleta só com contorno. E tem esse aqui, que tem os três, que é o que a gente vai testar. E esse produto aqui foi na faixa dos 30 reais, mais ou menos, tá bom? Vou passar primeiro o contorno. Eu já sinto que quando eu passo, ó, dá uma esfarelada, que é uma coisa que eu também não gosto. Mas vamos ver como ele atua no rosto, porque isso aqui, enfim, não é grandes coisas. A cor, tipo, tá vindo. Ele é mais, pro meu tom de pele, um bronzer do que um contorno, porque pra mim teria que ser o meu tom de pele... Pra ser um contorno teria que ser algo mais acinzentado. Também vou pegar o restinho do pincel mesmo, um pouquinho aqui dessa parte esfarelada, e passar aqui, ó. Pra dar uma bronzeada. Pronto, acho que assim, dá uma bronzeada bem legal, ó, não sei o que vocês acham. Achei que dá uma bronzeada boa, sem ficar, tipo assim, horrores de marcado. Tá, eu acho que vai sair essa coisa mais pesada ao decorrer que a gente vai passando. Vamos passar o blush, que também... Gente, ele esfarela muito, ó. Muito negativo isso. E vou... Ir passando. Uma coisa que eu senti... É espalhabilidade, que eles não são umas coisas que, tipo assim, espalham com muita facilidade, sabe? Você tem que dar aquela força, tipo, eu dei uma encostada aqui e ainda tá. Será que eu vou reprovar tudo desse vídeo? Eu tô ficando muito chateada. A cor é bonita. Tipo, não tá feio assim no rosto, mas não tem fácil espalhabilidade. Isso pra quem é iniciante na maquiagem, enfim, qualquer coisa assim, é um problema. E esse negócio de esfarelar, tipo, ok, eu não ligo tanto mais. Faz uma meleca, né, gente, né? Tipo, em casa e tal. Uf, tá dando até dor no braço de esfumar. E agora vamos de iluminador. Espero que ele não esf... É, ele esfarela também, mas esfarela menos. Porque a gente pega menos, né? Hum. Nada demais, sinceramente. É um iluminador, assim, bem apagadinho, sabe? Acho que vocês conseguiram ver no SWOT que é, tipo... Bem churuca. E vamos pra estrela desse vídeo, que é a paleta Mystic Glow. Vocês estão vendo aí o SWOT? É realmente uma paleta muito bonita. Eu achei mais bonita essa terceira fileira, que tem essas cores, assim, mais brilhantes, mais diferentes pra mim. É, enfim, é mais bonita. O resto, as cores mais mates, eu achei muito mais do mesmo, assim, sabe? Elas são bem parecidas umas com as outras, então não sei se vai ficar tão legal. Mas vamos testar. Eu vou começar esfumando com essa sombra aqui, Charm. E aí eu acho que eu vou fazer uma misturinha com essa Astrology. Que são, tipo, tons mais marrons, né? Tipo, não tem muito segredo nelas. Deixa eu pôr minhas fivelas, porque eu tô suando. Eu comprei minha iluminação nova, não sei se vocês estão vendo a diferença no vídeo. Eu ainda tô tentando ver qual é o melhor jeito de colocá-la. Mas, sério, fica muito calor dentro do meu quarto. E aí eu vou passar essa Astrology, que é, tipo, bem parecida, só pra fazer um degradê, assim. Mas aqui embaixo. Tanto que, sinceramente, eu nem vejo tanta diferença. Eu acho que ela é um pouquinho mais neutra do que a outra, que é mais amarronzada. Por enquanto, elas são pigmentadas. Eu não tenho, tipo, assim, grandes dificuldades pra trabalhar. E eu vou passar essa um pouquinho mais escura, que chama Meditation. Só pra fazer um projeto de delineado. Mas nada muito demais. A gente vai ter que usar a sombra gloss. Se vocês viram no swatch, não dá pra ver tanto a textura quando passa... Quando vocês veem a cor, sabe? Mas essa sombra aqui é tipo um cremezinho, sabe? Eu achei muito diferente a textura e muito legal, porque a Ruby Rose é uma marca baratinha. E, tipo, tá entregando uma textura muito diferente do que tem no Brasil, sabe? Essas sombras aqui, ó, elas também... Tanto essa, quanto essa aqui, também são mates. Então, acho que eu vou tentar passar essa Amulet... Amulet? Não sei como fala. Essa segunda aqui, porque ela é mais rosinha. Achei ela um pouco diferente. Então, eu vou pegar um pincel de aplicação. O intuito aqui vai ser fazer, tipo, um degradêzinho pra receber as sombras. Mas ela é um creme, então, tipo, não sei se é tão fácil de esfumar e tal. Bom, bem legal. E aí, agora, desse lado aqui, a gente vai usar essa aqui, ó. Que é a Dreams. Ela é muito bonita. Essa, enfim, eu já falei, né? Todas as sombras da parte de baixo são muito bonitas. E eu vou passar ela aqui. É um rosa, assim, tipo, bem diferente. E acho que nesse canto aqui, a gente vai com a Fantasy, que é a sombra que tá do lado dela. Pra, de novo, fazer o degradê. Porque essa outra que eu acabei de passar, o brilho é mais delicado do que essa Fantasy. Tanto que eu passei aqui, ó, e roubou, tipo, totalmente a cena. Então, eu vou dar uma esfumada, mas ficou um degradê bem bonito. Eu acho que nessa parte de baixo aqui... Vou pegar um pincel. A gente pode usar essa Celestial, que é a terceira. Vamos ver se ela vai trazer glitter. Ah, até que trouxe, ó. Bom, já já a gente pensa em como finalizar, mas vamos passar desse lado aqui. Essa sombra, que é a Glossy. E eu acho que a gente tem que dar, tipo, um foco nela, sabe? Depois que eu passar ela, eu vejo que eu faço. Então, ó, só pra vocês verem como é. Você passa assim e... Aqui está o produto. Talvez eu tenha passado demais, mas vamos ver. É um gloss. Literalmente a textura, tipo, quando você toca... É de gloss. No olho, eu não sinto nada emocionante, ó. Não tem brilho, não tem emoção, não tem nada. Mas, enfim, acho que se você for passar ela sozinha, vai dar essa cor mais... Enfim, fresh, mas ela, no meio dessa maquiagem, usando tudo, não fica muito legal, sabe? Eu não sinto grandes diferenças. Será que ela funciona na boca? Acho que funciona, hein, ó. E eu acho que realmente esse deve ser o maior intuito dela, tipo, usar sozinha e ter o olho Glossy. Bom, e aí por cima, vamos usar essa aqui, ó. Tem a Zodiac e a Astral, que a gente não usou ainda. Elas são bem parecidas, então acho que eu vou passar a Zodiac em cima dessa Glossy. Vamos ver como fica. E passar a Zodiac aqui, mais pra cá. Elas são bem parecidas, então... E a Glossy vai acabar ficando mais... Assim, ela fica bem confortável na boca, mas não é uma coisa de boca, né? Então... E acho que agora a gente tem que fazer os famosos pontos de luz. Eu vou usar uma, essa Illusion, que ela promete ser uma sombra bem brilhante. E do outro lado, eu vou usar essa aqui, ó, que é a Crystal. Essa Illusion, ela é meio fruta cor. Ela é, tipo, meio prateada, meio rosada, bem diferente. E pra marcar aqui embaixo, eu vou tanto com essa Exotic, desse lado aqui, pra terminar de fazer a marcação. E do outro lado, eu acho que eu vou continuar usando a Dreams, pra gente ver como fica embaixo. Eu acho que essa é das sombras mais bonitas. Ela e a Crystal misturadas. E são sombras cintilantes, então, tipo... E eu acho que eu vou só com elas mesmo, a gente tem um bonito aqui, então. E bora finalizar testando essa máscara de cílios, é da marca My Limp. Eu nunca testei, gente, mas a moça da loja falou que ela é legal, então a gente pode testar e conhecer essa marca nova. Ela é efeito boneca. E esse é o aplicador dela, ó. É bem bolinho. Vamos aplicar e ver como fica. Ele já não é engrunhadão. E nem aquelas coisas, pra quem compra as coisas da 25 sabe. Tem umas coisas que é, tipo, parece tinta, sabe? Que você compra. Não, não é isso. E é isso, gente. Cílios de boneca, sério. Apaixonada. Amei esse produto. Agora, reparem, essa foi a make, esse foi o resultado. Amei os olhos. E o todo, eu gostei bastante. Mas vamos lá falar sobre cada produto. Não gostei muito de como ficou a minha pele. Eu não acho que vale tanto a pena, porque a gente usa muito produto dessa base aqui. Por uma coisa que, tipo assim, não fica muito legal. Ela marcou muito pó. Então, essa base da Dapop está reprovada. Não curti. O pó, eu já achei interessante. Eu não consigo ver muito se foi por conta dele, enfim, que aconteceu alguma coisa. Mas, ele, tipo, tá sequinho. Ele não evidenciou muito mais as minhas... Na verdade, ele evidenciou. Aqui, assim, tá bem marcados as minhas olheiras. Mas, ele tá sequinho e não deixou mais oxidado. Então, tipo assim, sinceramente, eu acho que tem outros que valem mais a pena. Mas, é um pó legal e só você saber usar e, tipo, não deixar grudado muito tempo na pele que, talvez, ele funcione bem. A paleta da Dapop também, eu achei que esfarelou muito. Não tem uma boa espalhabilidade. Agora, com o todo, tá bonito. Tipo, o blush tá bem legal. O contorno tá bem misturado. O iluminador tá legal. Mas, é por conta da maquiagem inteira, sabe? Então, eu acho que é um produto bom. Mas, tem outros produtos que eu acho que valem mais a pena do que esse aqui. Negócio de esfarelar, acho que vai tirar... Vai cair um monte de produto e desperdiçar a quantidade que vem lá na embalagem. A paleta da Ruby Rose está mega aprovada. Eu achei que eu não ia gostar dela. Porque, no swatch, eu vi que tinha muita cor igual. Eu fiquei, tipo, tá, vai ser mais do mesmo. E, tipo, eles tentando copiar uma paleta, mas não. Muito bonita, de verdade. Achei muito legal. E eu acho que o melhor jeito de usar essa sombra glossy, que tem uma textura muito diferente. Isso, tipo, é muito mérito. É a gente usando sozinha, sabe? Tipo, pra ficar realmente com aquela make glossy. E não ficar enfiando nessa maquiagem. Porque, tipo, ela fica sem brilho, sem graça nenhuma. As sombras cintilantes estão extremamente bonitas. E elas têm, tipo, um efeito, assim, sabe? Meio fruta cor perfeita. Acho que vale muito a pena essa paleta aqui. E a máscara de cílios, que é uma coisa que eu tinha certeza absoluta que eu ia reprovar. Não reprovei. Achei que fica muito bonita. Os cílios não ficam engrunhados. Ela cresce bastante. Fica realmente com essa carinha de boneca, sabe? Amei. Achei que vale super a pena. E é isso, gente. Temos dois aprovados, pelo menos, aqui. Me conta aqui nos comentários qual você mais gostou. Se tem algum outro lançamento que você quer que eu teste de makes baratinhas, tá bom? Só me deixar aqui nos comentários ou qualquer sugestão. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E isso pra vocês. no próximo vídeo. Tchau!